Oi gente, tudo bom com vocês? Bom gente, já acabei de almoçar né? E agora vou voltar aqui pra roupa, eu tava lavando roupa Roupa de sair, minhas roupas de sair E vou tá colocando na corda, lavar aqui Já tá enxaguada, é só tosser mesmo E colocar na corda Como minha mãe tá usando a outra máquina Eu vou ter que tosser na mão mesmo Que a outra máquina tossa, se vai ser solada E é isso gente, é o dia a dia de muitos, muitos brasileiros E vamos lavar roupa, vamos lavar roupa Olha, eu não costumo lavar roupa de sair na máquina Mas eu tô com muita roupa pra lavar Aí eu resolvi jogar na máquina Mas é isso, é só porque eu tô com dias escorridos mesmo Bom gente, eu dei uma parada Pra fazer outra coisa lá dentro Mas vou voltar aqui Já lavei um pouco né? Bem pouco mesmo, tô lavando mais as roupas de sair E agora eu vou lavar as roupas jeans Vou jogar aqui tudo dentro da máquina Lembrando gente, que eu não tenho o costume de lavar roupa de sair Na máquina, mas hoje eu vou lavar Sempre tem a primeira vez né? Vou botar essa calça comprida também Essa calça gente, eu amo ela Mas eu só usei ela Uma vez É, uma vez Eu uso muito pouco as minhas roupas Outra calça Eu uso mais vestido Na verdade eu uso muito pouco a calça comprida Eu uso mais vestido Saúde Pronto Prontinho, prontinho, prontinho Fazer uma coisa agora O que que eu vou fazer É isso meu povo Agora eu vou dar uma Barrida aí no quintal Que tá cheio de folha Cheio de folha E vou colocar meu tripé ali Pra mim tá varrendo né? Vamos varrer o quintal Deixar aqui meu tripézinho Vassoura de varrer o quintal Não tá ajudando muito não Gente, olha Mas Vamos que vamos Vamos que é com ela mesmo Que eu vou Barrer o quintal Aqui em casa tem muito isso daqui None Não sei se você já ouviu falar de None Tá até estragando Tanto None Gente Uma pausa aqui Eu vou Terminar aqui rapidinho E depois eu vou lá na rua Fazer Minha sobrancelha Aliás Eu vou apressar Quanto que tá a sobrancelha E quanto que tá pra fazer As unhas da mão Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto